Brasileiro, com muito amor, com muito amor Quero conversar com os amigos hoje e pedir uma atenção especial para o debate que estamos tendo aqui na Câmara dos Deputados sobre a reforma política É inadmissível nós não aproveitarmos um momento como esse, onde as investigações vêm acontecendo, onde a justiça tem liberdade, a polícia tem liberdade para investigar E que tantas coisas ruins estão aparecendo, que não se tenha uma reforma política verdadeira, democrática, popular, nesse momento tão importante para o nosso país Que fique destacado que nunca houve investigação tão plena e tão isenta como está tendo nesse momento na nossa nação, nesse Brasil Por isso, a participação de todos que são contra golpe, que todos que acreditam na democratização da política e na participação popular, que venham contribuir com a gente Obrigado!